A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O Minuto Azul O Minuto Azul é uma iniciativa dos alunos das turmas A e B do Nuno Ano da Escola Secundária Manoel da Riaga, em parceria com a Azórica, Associação de Defesa do Ambiente. Olá, o meu nome é Catarina Goulart. A mensagem de hoje é sobre os parques naturais e foi criada por Diogo Sada Bandeira. Os parques naturais são um tipo de área protegida, criada para controlar o uso de recursos e limitar as atividades agrícolas e imobiliárias, assim planificando o território. Na maioria dos países, estes parques estão sujeitos a medidas de conservação ambientais legais que contribuem para a sua conservação. No caso dos Açores, cada ilha é considerada um parque natural, para impedir a sua urbanização excessiva e a alteração das suas condições naturais. A criação de áreas naturais protegidas é fundamental para a conservação do património natural português. Se queremos conservar o ambiente, devemos agir agora. O Minuto Azul, uma parceria entre a Escola Secundária Emanuel de Henriaga e a Azórica, a Associação de Defesa do Ambiente. O Minuto Azul, uma parceria entre a Escola Secundária Emanuel de Henriaga e a Azórica, a Associação de Defesa do Ambiente. O Minuto Azul, uma parceria entre a Escola Secundária e a Associação de Defesa do Ambiente. A Associação de Defesa do Ambiente. A Associação de Defesa do Ambiente. Vamos lá. 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 Já sabes dos Mendonças? O quê? Porque depois do verão vem a saudade... Quando eu tento esquecer... O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Tchau. 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 Já soubeste dos Mendonças? O quê? Porque depois do verão vem a saudade e sabemos que quem está em migra... A saudade e 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 a saudade. Tchau. Tchau. Playground, darlin' da resta... Tchau. 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 Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquece Música 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 Música